E um motociclista de 78 anos morreu em um acidente ontem numa rotatória de uma vicinal em Presidente Epitácio. Segundo o Corpo de Bombeiros, houve uma batida entre moto e um carro. O idoso que pilotava a moto chegou a ser levado para o pronto-socorro, mas não resistiu. O motorista do carro, de 19 anos, teve escoriações leves.